Olá clientes e amigos, Guarani Auto Peça, iniciando mais um vídeo de inspeção em balo, tanque de combustível Xinerai Vuang 125 ESD 2007 a 2010 para Denis Wili Fernandes, ele que é de Santa Fé do Sul, São Paulo, ele usou a compra através do site Mercado Livre. Tanque conforme a descrição do anúncio, código 04, no valor de R$ 250,00. Está aqui, tanque de combustível, código 04, produto em bom estado de conservação, conta com emplastificação para não estragar o produto.